O América Mineiro se classificou para Libertadores no Campeonato Brasileiro passado e a expectativa sobre a equipe do Marquinhos Santos para 2022 é muito alta. E no dia 1 do guia tático do Campeonato Brasileiro, em parceria com os perfis oficiais do Brasileirão, a gente vai explicar como joga a equipe do América Mineiro comandada por Marquinhos Santos. Um elenco praticamente definido já para o Campeonato Brasileiro, a gente não deve fugir muito de um América Mineiro com o Jailson sendo esse goleiro titular, uma defesa formada pelo Patrick, apesar do Cáceres, German com o Thiago Maidana brigando para ser esse zagueiro pelo lado direito, com o Eder sendo o zagueiro da esquerda, o Marlon como lateral esquerdo. O esquema é o 4-2-3-1, ele pode ter uma variação. O Lucas Cal é uma peça-chave do time, vou mostrar isso para vocês na sequência do vídeo. Ao seu lado o Juninho e mais adiantado o Alê, apesar do técnico Marquinhos Santos poder optar pelo Índio Ramírez como um meia e com o Alê podendo ter essa variação para o 4-1-4-1. Dois pontas com Felipe Azevedo, Pedrinho, Mateuzinho, Everaldo, todos eles brigando por uma vaga no time titular, o Everaldo principalmente pelos jogos contra a equipe do Guarani e lá na frente o Ederenton Paulista deve ser esse centroavante titular. Mas agora vamos mostrar os padrões táticos da equipe. E começam já na saída de bola, com o Lucas Cal, que é zagueiro de origem e está jogando como volante, sendo peça-chave, recuando entre os zagueiros para fazer uma saída de três. E aí você tem muito o movimento do centroavante, no caso do Ederenton Paulista, tentando gerar esse apoio, sair da área, buscar esse apoio para auxiliar na construção das jogadas. Então ele sai bastante tentando apoiar os seus companheiros na construção. Que mesmo sob pressão, pode ser feita desde a defesa, sempre buscando o homem livre. Por exemplo, sai com o zagueiro, ele toca no volante, o volante abre no outro jogador que está livre para tentar essa saída de bola construída desde a defesa e logo depois constrói pelo corredor direito, inverte para o corredor esquerdo e aí tem a continuidade desses lances ofensivos desde a saída de bola. Momentos importantes também numa variação da saída, que apesar de ser feita com três, atenção aos laterais. Tanto o Patrick quanto o Marlon, eles podem buscar muito esse corredor central e serem eles os dois jogadores que ficam por dentro. Os pontas ocupam muito a entrelinha, mas em vários momentos a gente vai poder observar uma variação desses jogadores ocupando essa zona de entrelinha e os pontas ficarem bem abertos. Então na construção é dessa forma, uma saída de três mais dois e aí podendo ter essa variação. Depois quando chega no ataque a gente vai observar muito o quê? Ponta bem aberta, o lateral nessa zona interior, atacando um pouquinho mais por dentro, gerando esse um contra um e cruzamentos, jogadas pelo lado do campo buscando o jogador-alvo, que é o centroavante. O alvo dos cruzamentos sempre vai ser o centroavante de maneira geral, como padrão da equipe, buscando um cruzamento pelo lado esquerdo, um cruzamento pelo lado direito, mesmo que o centroavante vá buscar um pivô, por exemplo, tocar para o seu ponta que vai estar chegando. Mas o alvo dos cruzamentos sempre vai ser o centroavante. Pega a bola, vai abrir pelo lado do campo, vai fazer a jogada e aí a gente vai ter dentro da área alguns movimentos importantes. Além do alvo ser o centroavante, o ponta do lado oposto, ele vai infiltrar na área para poder fazer esse movimento de se desmarcar e aí acertar a cabeçada, buscar essa jogada, sempre gerando esse movimento. O cruzamento, o ponta do lado oposto já está lá dentro, faz o pivô rápido, jogador-alvo centroavante buscando essa finalização. Jogada pelo lado do campo tem algo também muito comum que é a troca de posições. O ponta começa, a jogada bem aberto, toca para o fundo com o lateral que vai estar jogando entre lateral e zagueiro adversário, buscando esse espaço em diagonal e aí infiltrando para criar um cruzamento, para criar um passe. de novo, agora essa busca do lateral e aí achar o jogador livre. O ponto é que vai se desmarcar, cruzamento na segunda trave, uma busca também importante quando atrai a marcação para o lado da jogada, cruzamento na segunda trave e isso vai ser observado inclusive em gols, nos gols mais recentes da equipe da América Mineiro. Tem a construção, o lateral ou ponta jogando nesse espaço, cruzamento para a segunda trave, a tentativa do cabeceio vem ainda a finalização. no próprio gol contra o Guarani a gente tem a formação com o lateral mais na base, o ponta mais aberto e aí o meia nessa entrelinha. Mas a gente vai ver a sequência da jogada, tudo muda. Vem a triangulação entre eles e o que acontece aqui? Meia na base da jogada, o lateral vai estar na entrelinha e o ponta vai seguir sim aberto, mas dentro dessa triangulação. Cria-se a possibilidade do um contra um, cruzamento para a segunda trave, cabeceio para o jogador Alvo, que é o centroavante e o gol marcado. Agora, quando o time está tentando atacar e perde a bola, o que acontece? Geralmente, jogadores já tentam retornar às suas posições. Eles não vão pressionar diretamente o jogador que perdeu a bola. O padrão é retorna e faz a linha defensiva já naturalmente. Vai tentar atacar, perde a bola, o que acontece? Jogadores retornam à sua posição e nas coberturas os zagueiros cobrem o lateral e o lateral vai fechar a posição do zagueiro. Por quê? Porque o zagueiro vai poder defender de frente, não vai precisar o lateral dar um pique ainda maior para tentar defender com o jogador adversário. Então, ele faz a cobertura, o zagueiro cobre e o lateral fecha esse espaço. Quando já está no terço final, está lá na fase ofensiva, aí sim muda. O jogador que está mais próximo de quem perdeu a bola e do jogador adversário que vai recuperar, aí sim ele já vai sair pressionando para tentar recuperar essa bola enquanto os companheiros eles retornam à sua posição. Não recuperou? Todos retornam, tentam formar a sua linha defensiva. Mais uma vez, um exemplo bem claro dessa situação. Tentando já na fase ofensiva, perdeu a bola, jogador próximo tenta recuperar e aí o que acontece? Forma-se um espaço de proteção com os jogadores preenchendo essa zona para recuperar rapidamente a bola e aí já vai buscar essa fase ofensiva. Então, quando a gente fala do momento defensivo, um time que defende prioritariamente no 4-1-4-1, por isso que a gente tem a questão do Ale e do Juninho, mas que pode variar com o Ale subindo pressão e aí sim a equipe defender em 4-4-2. Defender com duas linhas de quatro, por quê? Quando entrar o Índio Ramírez, por exemplo, vai defender em 4-4-2 já se o Índio Ramírez for escolhido para ser esse cara mais adiantado. Lateral, sempre subindo a pressão no ponta-de-costas para impedir que ele tenha essa tranquilidade, a defesa da equipe em 4-1-4-1 em bloco médio. Mas quando está no seu próprio campo, a gente vai observar um 4-1-4-1, que pode ser um 4-5-1 com o centroavante mais desconectado dessas duas linhas para buscar o contra-ataque. Então, de maneira geral, o time vai defendendo em linhas baixas com o centroavante sempre com maior liberdade. O Ayrton Paulista fica mais adiantado, pronto, para receber essa bola. E quando está em desvantagem no placar, a gente vai ter que observar em alguns momentos a subida de pressão com dois blocos bem definidos. Os pontas e meias sobem com o centroavante, formam um 4-1-4-1, mas com esses caras subindo a pressão e o outro bloco da fase defensiva para tentar pegar esse rebote em 4-1. Então, se dividem, se dividem os blocos de marcação quando tentam subir um pouco mais de pressão, mas a equipe geralmente defende em bloco médio. Por quê? A equipe defende assim porque logo quando recupera a bola, o primeiro estímulo do time é tocar para frente. Quando recupera, ou seja, transição ofensiva, recupera, já toca para frente e tenta achar o ponta para pegar o adversário mais desequilibrado defensivamente. Então, a estratégia é recuperar a bola, toca rapidamente, às vezes até força esse passe demais e tenta achar a bola no ponta. Vai recuperar, já vai acelerar a jogada, e aí tem um detalhe, o estímulo pode ser que não vá todos os passes serem para frente. Por exemplo, aqui toca para o 9, o 9 vai tocar para trás, mas qual é o estímulo disso? Criar espaço para de novo já fazer uma transição rápida e chegar no ponto ou no lateral em velocidade. São estímulos bem definidos de transição ofensiva. Tocou, acelerou, recupera a bola, já toca para frente, aí esse pivô do centroavante busca o lado do campo. São padrões bem importantes da equipe na transição ofensiva. E na bola parada, jogador-alvo, os mais altos do time. É o Iago Maidana ou o Antônio Conte, ou o Germán Conte, são esses jogadores que são alvos. Pelo lado direito, cruzamentos mais abertos, buscando a marca do pênalti e esses jogadores alvos aí, seja para cabecear direto ou então para buscar um toque para o meio da área, mas o jogador-alvo sempre vai ser esses zagueiros maiores. Importante detalhe, para a transição defensiva, dois jogadores, um para pegar o rebote na entrada da área, outro para evitar o contra-ataque do lado de onde é a cobrança. Geralmente, as cobranças são mais abertas, buscando esse jogador-alvo. Mas, em alguns momentos, o que pode acontecer são cobranças mais fechadas. Aí sim, com um destro batendo a bola do lado esquerdo, fazendo essa cobrança fechada para tentar a segunda trave. O cruzamento vai lá na segunda trave diretamente. E quando defende a bola parada, praticamente toda ela zonal. Dois jogadores defendendo a primeira trave, quatro jogadores ali na zona da pequena área para defender a entrada dos atletas adversários. Então, a marcação de bola parada, predominantemente, zona, que a gente vai observar, com um ou outro jogador, no máximo, fazendo a marcação individual em cima do principal cabeceador. E dá para dizer até que são bloqueios, não são nem marcações individuais. Ali é o Juninho que está marcando, por exemplo, ele nem é o jogador mais alto, mas ele pode fazer o bloqueio e impedir uma boa cabeçada da equipe adversária. Ela vai fazer o bloqueio e o time já vai iniciar essa transição. Esse foi o dia 1 do Guia do Campeonato Brasileiro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que isso é bem importante para a gente.